Olá galera, tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo? Bom pessoal, pra quem tá chegando, meu nome é Vinícius Vieira, sou baixista e professor de contrabaixo. Hoje trabalho aí com videoaulas, disponho de videoaulas no YouTube pra adicionar aí conhecimento pra galera. Bem como tem um trabalho em DVD, uma videoaula que eu acabei de lançar há poucos dias. Procurem aí no meu canal depois que eu falo mais sobre a videoaula, tá aqui a capinha. Tem um vídeo meu falando só sobre essa videoaula, sobre esse DVD, ok? Hoje venho trazer pra vocês um outro pedido aí da galera. Vou tá executando e exemplificando aqui. Na verdade não vou tocar, eu quero fazer diferente essa. Quero fazer uma aula, quero que some esse conteúdo com vocês, tudo bem? Então, vou tocar a música do CD novo do Tales, Quem é Você. Tem um groove bem legal, bem marcante, que acredito eu que foi o Robinho Tavares que gravou. Pela execução, pela característica do groove, que é bem marcado, vocês vão ver aí que eu vou passar pra vocês. É uma música feita em pentatônicas, aquele lance bem de Tales mesmo, bem legal. Então, espero que vocês gostem. Continuem colocando seus comentários, suas sugestões aqui embaixo, que eu estou sempre vendo e respondendo. E é isso aí galera, vamos lá pra aula. Vamos aprender aí. Espero que mais uma vez some conteúdo na vida de vocês, beleza? Então galera, se você ainda não escutou, essa é a música do Tales Roberto, Quem é Você. Um groove bem marcado, como vocês podem ver. Depois procurei ir no groove e escutar. Essa aula eu vou fazer assim, é um pouco interativa, porque a ideia não é mostrar eu tocando. A ideia é mostrar, é tentar passar pra vocês e ensinar. E pra que vocês toquem também e entendam o que o baixista ali tá fazendo, tudo bem? Essa parte é a parte do groove, né? Da introdução. A parte da intro, ó. Galera, não se esqueçam. Antes de começar a tirar uma música, antes de... Ah, você pegou uma música ali pra colocar no seu repertório e você vai estudar essa música. Então não esqueçam de usar o metrônomo, tá? Então galera, pra você que viu meus vídeos anteriores, notem e reparem que eu sempre estimulo o aluno a estar usando o metrônomo. Quando for estudar e quando for tirar uma música. Por exemplo, você tira o beat da música através do metrônomo e depois sem a música, somente com o beat, você consegue estudar. Ou seja, você vai executar a música no tempo certo e quando for gravar não vai ter problema. Então, por exemplo, nesse caso, coloque o beat ali, coloquei em 102 BPM. Aí você vai conseguir, ó. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou passar ela em partes, ok? Parte A, parte B, refrão, parte C. Pra que vocês tenham mais facilidade e depois eu coloco uma visão mais perta e mais lenta também. Que a galera tem me pedindo bastante aí. Então galera, pra quem não conhece a música é essa. A ideia aqui não é mostrar eu tocando. Eu executando a música, mas sim passar com vocês a aula, ok? Então, vamos lá. Essa é a primeira parte. É o primeiro groove. É o groove da introdução que ele faz ali com a guitarra. Fica mais ou menos assim, ó. Vou tá explicando as notas agora, o ligado de Lá pra Si, ó. Não sei se dá pra vocês enxergarem aí, ó. As notas lá pra Si, ó. Essas duas. Aí, Si e Ré, ó. Depois ligado pra Mi. Vocês podem notar que ela é toda fundamentada em uma pentatônica menor. Na tonalidade de Si menor, ó. Aí, a frasezinha aqui, ó. Que é legal vocês estudarem a primeira lenta e depois vocês sobem o andamento da música. Ré, Mi, Fá, Mi, ó. Nesse desenho você pode usar, ó. Número 1, dedo 1, dedo 3 e dedo 4, ó. Ok? Você pode usar nesse desenho, nesse formato. Estudem lento, depois vocês podem subir o andamento, ó. Até que saia limpo. Devagar pra vocês pegarem, ó. Bom, galera. Achou fácil a primeira parte da intro? Espero que sim. Espero que tenham pegado, ok? Agora vamos para a segunda parte da música. Que é o groove. Que, sinceramente, pessoal. Vou explicar pra vocês depois. Eu achei sensacional. Parte do groove. Notaram aí que parece ser um groove simples? Mas, na verdade, é bem legal porque ele encaixa algumas notas da pentatônica ali em um tempo que você nunca iria imaginar que ele ia encaixar. Então, qual é o groove? Vou botar aqui com o beat pra vocês terem uma ideia. 1, 2, 3, 4. Bom, notaram aí que... Ficou tudo bem enquadrado, vou passar agora de uma forma bem lenta pra vocês pegarem, 1, 2, 3, em si, 1... Galera, o que eu queria deixar claro é que eu estou passando as notas, mas lá ele usa um, acredito que seja um precision, um timbre bem semelhante, e vem aqui embaixo, bem atrás do Robinho mesmo. Que fica mais ou menos, vem aqui no rufado sostenido, e sol... Ele usa um timbre bem característico dele, ficou muito massa, mas vamos lá, vamos passar as notas agora, o grupo você vai começar em si, oitavana, si, quinta, ok, f sostenido, né, si de novo, tem que tomar cuidado aqui com o swing, ok? Aí ligado, as ghost notes aqui, bem lento agora, ó... Aqui ele volta de novo, né, Ré, Mi, Mi, ó... Ligado, aí... Si... Faço tênis de sol, ó... Vai, usa isso, ó... Vai, usa e... Se inscreva no canal Aí, sua vida em Deus faz o que ter lido, repousa Ok? Aí ele faz uma frase ali que eu vou estar passando para vocês agora Vamos lá? Bom, se vocês ouvirem lá, ele vai fazer uma frase É essa a frase, ok? Então, ó Pentatônica também menor, ó E aqui no incisão, ele usa no contra Então ele faz No contra, viu? Vou passar a frase lenta agora com vocês, ó Compreenderam? Partindo aqui, ó Do Mi, ó Mi Ré Si, ó Aí, Ré Si Lá Faço tenido, ó Ok? Então, Faço tenido, ó E vem a frase, ó Aí, Si, ó Mi Faço tenido E volta para aquele groove de pentatônico Que é a mesma coisa que a introdução E vai voltar para o groove, ó Faço tenido, ó Aí, você pode usar aquela frase que eu passei Mas aqui, no caso, ele usa uma outra frase Ele usa uma outra frase, ok? Que seria Que seria Que seria essa frase, ó Ok? Lá do Ré, ó Toque-se tal-groove Minha vida com Deus Ok? De novo, ó Faço tenido Minha vida com Deus Ok? Repuxando lá do Ré, ó Só vai descendo, ó Ré Ok? Ok? Bom, galera Aí tem esse groovezinho no fim aqui, ó Aquele quase perto do fim Que ele faz, ó Então, galera Acho que esse não tem segredo, né? Se... Bom, a parte que ele tá lá... Faço tenido Faço tenido Mi, si, nona Faço tenido Tem mais Tem mais Tem que doer Tem mais Tem mais Tem que jejuar, viu? Tem mais Divulcando o pó Ok, ó Mi Faço tenido Faço tenido Sem nenhum segredo aí, né? Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula Bom, não esqueçam Deixem seu comentário Se gostou, deixe um joinha É... Acessem o meu site Pra manter contato comigo Tem meu Facebook Página no YouTube Espero que vocês tenham gostado Que tenha somado mais uma vez E eu queria pedir um favor É... Deixa aí seu comentário Pra falar se você gostou ou não Do formato dessa aula Se tá legal Se tá lento Se tá rápido Não gostei do formato Prefiro você tocando Prefiro você falando menos Ou falando mais Explicando mais Deixa aí seu comentário Pra que eu possa saber melhorar sempre Tá bom, galera? Deus abençoe vocês Um grande abraço do Vini aí Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!